Sejam bem-vindos ao reino das ruas Pelas vozes que clamam, pelos braços que lutam Ecoe o som da convocação para a revolução pessoal Entre os sete bilhões de guerras, prepare-se para lutar a sua Que não fome! Muita discussão sobre o século errado No fim, até isso já virou mercado Tudo é contradição, alienação, pouca inovação Lula revolução, se vive por diversão, satisfação e emoção Quando se fala em princípios se nota a vazão De quem é a culpa por você viver distraído Com a TV no teu olho e o rádio no ouvido E o que é dito? A massa tem por opinião Desinformados da era da informação Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve Nem move o pescoço quando avisa a foice Mudo-se, segue em fila rumo ao matadouro De modismo em modismo, nada dura douro Viemos derrubar, depois reconstruir Cê tá cansado, vem com a gente, é hora de explodir Contagem regressiva para que os muros cedam Contagem regressiva para que os meios cedam Contagem regressiva para que os falsos cedam Contagem regressiva para que os cegos vejam Sinta guerra surgindo, trocaragens e guetos Declarando a liberdade pra nós Osso grito que explode contra os muros do medo Que fergueiram pra calar nossa voz Não temos medo da guerra 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 Se encontram no certo pra não ser um a mais Num mundo onde ser errado é normal Tanto faz, muito mais do que rótulo, som ou figura O atual defendendo uma velha postura A quem não ligue e vive anestesiado Com propriedade se explica e defende o seu pecado Por outro lado, o céu anuncia o fim Se hoje tá bom, lamento que não fique assim Pra quem vive de agora, amanhã, incerteza Lamentavelmente vai ser pego de surpresa Quando o céu abrir e a trombeta tocar Nem toda distração vai te pedir de escutar Se prepare, a cruza ainda te chama Se aliste pra tropa, coração e chamas Viemos derrubar, depois reconstruir Cê tá cansado, vem com a gente, é hora de discutir Contagem regressiva para que os muros cedam Contagem regressiva para que os meios cedam Contagem regressiva para que os falsos cedam Contagem regressiva para que todos sejam Sinto a terra surgindo, trocaragens e questos Declarando a liberdade pra nós Oso grito que explode contra os muros do medo Que certerão pra calar nossa voz Não temos medo da guerra 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 Pega-se as vozes que o medo tentou calar Vem-se os punhos cansados de guerrear Mexam-se os corpos que o sangue não quis deixar Mova-se, mova-se Mova-se, pois nunca é tarde pra recomeçar